Feche os olhos, faça um pedido e conte até três. Vou mostrar um lugar onde existe tudo o que imagina Quem não quer encontrar tudo aquilo que imagina Venha a ter o prazer de viver um sonho que fascina O mundo, a linda cortina Tudo pode ser mágico Basta usar sua mente Faça o que te faz contente Se não encontrar, então invente Pois não há um lugar mais real que o mundo que imagina Quem usar se arrisca vai ser livre pra sonhar Olha, avô, quem falou que é mestre imaginar Eu sempre vou no sonho e agora E agora o sonho ganhou sabor O mundo pode ser mágico Basta usar sua mente E agora o sonho ganha Mentir Faça o que te faz Entende Se não me encontrar Então me refende Pois é um sal É lugar Mais real Que o mundo te imagina Que o mundo Se arrisca Vai ser Livre Para sonhar